O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Antônio Carlos Barragã. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos Barragã. Estou aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, onde nós vamos dar continuidade à nossa aula de função social do tributo. Eu sou advogado, contador, fiz mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento e pós-graduação em Direito Público. Bom, vamos dar continuidade ao nosso trabalho relativo à função social do tributo. Muito bem. Nós abordamos na primeira aula a questão do direito tributário, falamos da história do direito tributário, contextualizamos o direito tributário em vários momentos, inclusive em relação aos diversos poderes. Em seguida, passamos à análise do tributo, vimos a própria figura do tributo, por uma averiguação minuciosa do seu conceito previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. A partir daí, nós analisamos também a relação desse tributo com dois princípios justificadores da tributação, que são a solidariedade e a propriedade. E agora, nós vamos adentrar a análise correlacional do tributo com a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Muito bem. Bom, ao longo da nossa história, nós verificamos a formação de vários estados. Tivemos Estado Democrático, Estado Liberal, Estado Absolutista. Tivemos também Estados Sociais. E o importante nisso tudo é podermos identificar com clareza a formação do Estado Democrático de Direito, no qual nos encontramos hoje. Com a falência do Estado Liberal, especialmente após as duas grandes guerras que tivemos no século passado, e também pela crise instaurada no petróleo na década de 70, nós temos o surgimento de grandes potências como Estado Democrático de Direito. O Estado Liberal vai perdendo um pouco de espaço para o Estado Democrático. Percebemos também a falência dos Estados Absolutistas, que, com o passar do tempo, não encontram mais espaço dentro da sociedade moderna, porquanto os indivíduos passam a exigir direitos que antes esse Estado Absolutista não os queria entregar, não os permitia usufruir. Nós verificamos a queda do fascismo, a queda do nazismo e todos os outros Estados Absolutistas que ainda hoje persistem em se manter. Temos acompanhado diversos ditadores na sociedade moderna que estão perdendo seu espaço nos seus Estados e que automaticamente têm ganhado status de Estado Democrático. Ainda muito embrionário nesse ponto de transformação, mas esses Estados já estão caminhando para uma possível democracia. Vide, por exemplo, o Iraque do ex-ditador Saddam Hussein, já falecido, mas que está caminhando para uma democracia. Muito bem, houve também a falência do Estado Social, porque o Estado Social exigia que o indivíduo abrisse mão de boa parte das liberdades em detrimento dos direitos sociais. Então, o indivíduo, ele muitas vezes sacrificava liberdades para poder garantir direitos sociais. E a proposta do Estado Democrático Direito, em curtas linhas, é a de garantir tanto as liberdades públicas, quanto também garantir os direitos de forma igualitária. Sempre respeitando a medida da desigualdade dos indivíduos. Então, o Estado Democrático Direito, ele começa a ganhar muita força no plano moderno das sociedades. Atualmente, é possível identificar dentro do país, do nosso país, do Brasil, o Estado Democrático Direito de forma explícita em nossa Carta Magna. Quando nós verificamos a Constituição da República em seu artigo 1º, de forma muito evidente, restam estabelecidos os fundamentos do Estado Democrático Direito. E nesses fundamentos do Estado Democrático Direito, que são cinco, nós vamos encontrar, em cada um deles, uma relação com a tributação. Lá, nós temos a soberania, a cidadania, o princípio da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. São cinco fundamentos que servem de alicerce para o Estado Democrático Direito. Aonde a tributação vai se inserir dentro desse Estado Democrático Direito? E aí, nesse nosso tópico, a gente está trabalhando a figura da cidadania, que é um dos fundamentos do Estado Democrático Direito. E aonde a tributação se insere nesses fundamentos? Uma questão que levantei em aulas anteriores, quando nós trabalhamos aqui, foi exatamente em relação ao tributo ser o núcleo do Estado Democrático Direito. Veja que agora é um momento próprio de fazermos essa abordagem. O tributo, ele efetivamente vai guardar, diretamente como instituto ou indiretamente, por meio de princípios, imunidades ou outros conceitos e institutos do direito tributário, uma relação com os fundamentos do Estado Democrático Direito. O tributo é capaz de garantir a soberania, por exemplo. A soberania nacional de um país só consegue ser resguardada se houver recursos para resguarnecer as suas fronteiras. Recursos que equipem com material bélico as suas forças armadas, de modo a garantir a segurança de toda a população que esteja no seu limite territorial. Sem a tributação, é inviável o recurso suficiente para garantir esse material bélico. E isso torna-se notório, por exemplo, em nosso sistema tributário nacional, quando nos deparamos com uma situação de guerra externa, ou iminência de guerra externa. A nossa Constituição da República, ela de modo muito evidente, demonstra a existência dos empréstimos compulsórios e dos impostos extraordinários. Os empréstimos compulsórios, cuja competência foi otorgada pela Constituição da República à União Federal no artigo 148 da Constituição, eles podem ser instituídos no caso de guerra externa ou sua iminência. Nesse particular, a Constituição fez uma reserva de lei complementar, a exigir que o empréstimo compulsório somente possa ser instituído por meio de lei complementar. Também a Constituição otorga competência extraordinária para a União Federal instituir os impostos extraordinários, na forma do artigo 154, inciso 2 da Constituição. Inclusive, uma hipótese que permite a invasão de competência tributária. O imposto ordinário pode se valer de qualquer fato gerador ou base de cálculo já existente no ordenamento. Nessas situações, verificamos claramente um reforço na tributação para o custeio dos materiais bélicos, no caso de uma guerra externa. Para a manutenção cotidiana das Forças Armadas, a tributação presente já se faz suficiente. No entanto, numa situação de guerra externa, que seria atípica e exigiria mais recursos, mais material bélico, mais pessoal, mais mantimentos, necessariamente o tributo entraria com uma figura fundamental para a garantia desse Estado democrático de direito. Porque o tributo garantiria a soberania. O primeiro fundamento do artigo 1º da Constituição. Em segundo lugar, vem a questão da cidadania, que é o tópico que a gente vai trabalhar aqui. A cidadania também é resguardada pelo tributo. A tributação permite a cidadania. E podemos ir mais além e falar até mesmo em cidadania fiscal. A cidadania que será resguardada e voltada pelo exercício do direito do indivíduo dentro da relação tributária. Direito e dever. Dever fundamental que já abordamos em uma aula anterior e que podemos trazer novamente à tona ao tema. Então, o direito de exigir uma resposta do Estado e o direito de exigir que o seu semelhante recolha corretamente a carga tributária. E o dever fundamental de este mesmo contribuinte efetuar o recolhimento correto de sua tributação. Dessa forma, construiremos uma tributação justa. Com uma relação entre o Estado, o indivíduo que é tributado, e aquele que, ainda que não seja tributado, necessite dos bens públicos e serviços públicos para sua subsistência. Fazendo uma correlação dos três, nós conseguimos plenamente atingir uma cidadania. A cidadania pode ser traduzida como o exercício do direito cívico, político, social do indivíduo de ter acesso a uma subsistência digna. A cidadania torna-se um fundamento extremamente amplo diante dos demais. Ser cidadão não pode se restringir apenas a ter direitos políticos, a participar do processo democrático. Pois, se assim fosse, nós estaríamos voltando à polis grega, estaríamos voltando a épocas remotas de nossa existência. A civilização moderna encara a cidadania como muito mais do que simplesmente participar de um processo democrático. Ser cidadão é ser respeitado. Respeitado pelo seu gestor, respeitado pelo seu semelhante. Saber os direitos e os limites do exercício desse direito, para que isso não invada o direito alheio. Então, isso é ser cidadão, muito mais do que meramente um processo democrático. Bom, a cidadania, ela pode se dividir em três elementos. Nós temos o elemento político, nós temos o elemento civil e temos o elemento social. O elemento civil, por exemplo, se traduz pelo exercício do direito de liberdade. As liberdades públicas que são garantidas ao indivíduo. Essas garantias que, por exemplo, podem se traduzir no direito de ir e vir, o direito de locomoção, podem se garantir no direito de propriedade que nós abordamos em aula anterior. Direito de propriedade que, inclusive, tem como uma das suas finalidades ser um princípio justificador da tributação. Temos também o elemento político. O elemento político, ele se revela como o direito de um indivíduo participar do processo político. O direito de um indivíduo exercer a sua função dentro de um cenário político. Até mesmo participando não só como aquele que vai votar, mas como também o que é votado. E temos também o elemento social. O elemento social que envolve a participação do indivíduo na possibilidade de exercer os seus direitos sociais. Só podemos entender a cidadania pelo ponto de vista social se o indivíduo tiver o pleno gozo dos seus direitos sociais. Então, aí o artigo 6º da Constituição da República ganha uma enorme potencialidade. A cidadania, como fundamento do Estado Democrático e o Direito, só pode ser entendida como completa em sua plenitude se o indivíduo goza dos seus direitos sociais. Sem isso, torna-se impossível falar em cidadania em um determinado país. Especialmente o Estado Democrático e o Direito Brasileiro, que traz de forma muito clara a questão dos seus fundamentos no artigo 1º. Vamos à pergunta do estudante. O conhecimento tributário na sociedade pode lhe assegurar o exercício da cidadania e garantir os direitos sociais? Uma ótima pergunta. Excelente. A cidadania fiscal guarda, sim, uma relação com a ética. Aliás, a ética deve servir para pautar e nortear todo e qualquer ato, seja ele público ou privado. E não seria diferente no exercício da cidadania. A cidadania fiscal, especialmente, ela vai efetivamente traduzir isso. Veja só. A cidadania fiscal, ela só pode ser alcançada se nós tivermos um trabalho que envolva tanto o contribuinte, quanto a autoridade fiscal, quanto o legislativo e o poder judiciário. Se nós não tivermos a combinação ética dos três poderes e do contribuinte, ou do sujeito passivo, que aí engloba também o responsável tributário, impossível será falar em exercício de cidadania no Brasil e, especialmente, cidadania fiscal. Por que isso? A ética deve nortear, por exemplo, a autoridade fiscal quando vai promover uma atividade fiscalizatória. Indubitável afirmar que a autoridade fiscal poderia se valer de outros meios para exigir a tributação, se não aquele pautado na lei. Não resta dúvida que isso não pode ser realizado. A autoridade fiscal tem que respeitar a tipicidade tributária. Nós já falamos aqui que o ato de cobrança do tributo é um ato vinculado, um ato administrativo vinculado. Então, a autoridade fiscal, ela não pode, muitas vezes, se valer de meios que sejam alheios à moral para poder exigir o tributo. Ou, ainda, usar a exigência do tributo como um meio coercitivo para conseguir algo que seja alheio à nossa legislação. Algo que seja ilegítimo, algo que seja ilícito, como, por exemplo, praticar uma corrupção. Isso não pode ser admitido. Então, a conduta ética deve ser exigida, tanto da autoridade fiscal em não se permitir corromper, como também em não querer ser corrompida. Então, nem ativo nem passivamente ela pode agir nesse sentido. Ela tem que, simplesmente, cumprir a sua função de cobrador daquele tributo. Também temos a questão ética quando vai nortear o próprio poder legislativo, que é de suma importância que o legislador tenha consciência política tributária de que, ao legislar sobre um tributo e instituir uma carga tributária, ele poderá afetar diversos setores da sociedade e, com isso, influenciar negativamente o desenvolvimento da própria nação. Ele tem que ter a consciência e a ética de saber o que pode e o que não pode ser feito em matéria de legislação. Não é incomum nos depararmos com legislações que são aprovadas por casas legislativas e que são inconstitucionais. Casos comuns, como, por exemplo, o que o Supremo Tribunal Federal julgou no ano de 2011, foram diversos casos, aproximadamente 60 ações no mesmo sentido, que eram relacionadas com a concessão de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em matéria de CMS. Os estados que estavam ali como parte sendo julgadas, eles tinham publicado leis ordinárias nos seus territórios, concedendo isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de CMS, sem que, previamente, tivessem celebrado um convênio no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES. Ora, a nossa Constituição exige que, para a concessão de isenções, incentivos e benefícios de natureza fiscal em matéria de CMS, o Estado deva, previamente, celebrar um convênio com os demais estados e o Distrito Federal em Brasília, no CONFAES. Então, eles devem ir ao CONFAES, celebrar esse convênio. Esse convênio vai autorizar aquele Estado a conceder a isenção, o incentivo ou o benefício, e, com isso, ele pode conceder essa isenção, incentivo e benefício em matéria de CMS no seu território, por meio de lei ordinária. Pois bem, os Estados não fizeram isso. Os Estados foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, concederam isenções, incentivos e benefícios a bel prazer, sem antes ultrapassar o requisito do convênio do CONFAES. Então, publicaram suas leis ordinárias e implementaram aquela isenção, benefício ou incentivo fiscal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essas causas, ele julgou todas inconstitucionais, por violarem o dispositivo da Constituição que exige o convênio. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. Então, ele exige a celebração desse convênio. Consequentemente, todas essas normas foram declaradas inconstitucionais. Temos também o Poder Judiciário agindo de forma ética. O magistrado, ao apreciar uma causa que seja inerente ao tema tributário, ele deve apreciar essa causa em primeiro plano, diante da norma existente. É fundamental que as decisões tributárias sejam pautadas na legislação em vigor, na data do fato gerador. Porque isso traduz a segurança jurídica que o contribuinte espera. A segurança jurídica que ele necessita, haja vista não poder exercer a sua vontade na relação tributária. Como nós vimos no estudo do conceito de tributo, o nosso contribuinte ou responsável, que são os devedores nessa relação tributária, eles não podem exercer a sua vontade. A compulsoriedade impõe apenas a vontade unilateral do Estado e afasta a vontade do devedor. Então, a segurança jurídica é de suma importância que seja bem mantida pelo Poder Judiciário. Uma questão também bastante relevante, e de uns tempos para cá tem tomado muito tempo do estudo tributário, porque é necessária, é a questão da modulação de efeitos nas decisões de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de determinada norma, muitas vezes aplica a modulação dos efeitos. Certas vezes, aplica-se o efeito ex-tunc, e aí a norma retroage a data da publicação. Outras vezes, aplica o efeito ex-nunc, e aí opera-se a modulação de efeitos. Em matéria tributária, isso tem que ser ponderado para evitar possíveis injustiças. Veja, por exemplo, o caso de uma norma que concedeu isenção, como um exemplo que eu citei, que foi um caso concreto, da isenção do ICMS, em que o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, com muita propriedade, declarou inconstitucional. Nesse caso, o indivíduo, ele recebeu a norma dando a isenção. Então, a partir daquele momento, a mercadoria que ele circulava não estava mais sujeito ao recolhimento do ICMS. Sofria incidência, mas não precisava recolher o ICMS, porquanto ela é isenta do ICMS naquele momento. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade daquela norma. Se, nesse momento, não for operada a modulação de efeitos, muitas empresas que deixaram de recolher o ICMS naquele período podem vir a ter dificuldades financeiras e fechar as portas. Então, operar efeitos ex-tum, que nesse caso, é fazer com que aquele contribuinte tenha que desembolsar a quantia relacionada àqueles tributos que não foram recolhidos em virtude de uma lei do próprio Estado que o isentou. Poderíamos aqui dizer, ora, mas o contribuinte tem o dever de conhecer a norma. Ele não pode alegar o desconhecimento da lei para se proteger. Mas veja bem, nesse particular, ele foi induzido ao erro. Portanto, ao se julgar inconstitucional uma norma deste cunho, não se deve apresentar o efeito ex-tum, mas sim modular os efeitos. Contudo, a modulação de efeitos não traria justiça no caso, por exemplo, de um indivíduo ter recolhido o tributo, ou, perdão, o valor a título de tributo, para não ser atécnico, durante um certo período, de modo indevido. Então, ele foi recolhendo o valor a título de tributo, de maneira indevida, durante um determinado período. Porque uma lei impunha aquela tributação. O Supremo Tribunal Federal, a apreciar aquela lei, a declara inconstitucional. Ou seja, aquela lei nunca teria produzido eficácia. Logo, aquele indivíduo que recolheu aquele valor a título de tributo, naquele período, tem direito à devolução. Ele tem direito à restituição, por meio da ação de repetição do indébito tributário. Nesse particular, se o Supremo Tribunal Federal aplicar efeitos ex-nunc, modular os efeitos dessa decisão, significa dizer que, durante todo aquele período, aquele indivíduo pagou aquele valor e não terá direito mais à devolução. Ainda nessa questão, temos também, para o bom exercício da cidadania fiscal, que o próprio contribuinte seja ético. O sujeito passivo deve ser ético. De que forma ele pode demonstrar, com muita evidência, essa ética? Cumprindo com exatidão as obrigações tributárias que lhe são impostas. Quer sejam obrigações tributárias principais, quer sejam obrigações tributárias acessórias. Ele deve, sim, portanto, observar a norma tributária e cumpri-la com rigor. E ainda, exigir daquele outro contribuinte que também o faça. Porque, sendo dessa forma, nós conseguiremos proporcionar uma ética entre os sujeitos passivos. E aí, sim, uma legitimação para exigir, com muito mais vigor, uma ação estatal em contrapartida a atender as necessidades públicas. Então, por sem dúvida, nós temos a ética extremamente condicionada a todos os três poderes e também ao próprio sujeito passivo da relação jurídica tributária para que possamos pautar a cidadania fiscal. Para que possamos chegar ao efetivo exercício da cidadania dentro do plano tributário. E, com isso, o tributo vai garantir o exercício da cidadania como fundamento do Estado Democrático Direito. Então, perceba que o tributo está sendo efetivamente como um núcleo do Estado Democrático Direito. Ele vem para garantir isso. Bom, vamos a mais uma pergunta de um estudante. Sem dúvida que a conscientização política tributária, vou até ampliar um pouco essa sua expressão, a conscientização política tributária dos indivíduos pode fazer total mudança no cenário político brasileiro e também no cenário social e econômico. E digo por quê. A conscientização política tributária, ou, podemos dizer, uma educação tributária do indivíduo, fará com que ele possa exercer com plenitude o seu dever cívico. Fará com que ele consiga exercer a sua cidadania. A partir do momento que ele tem a consciência tributária, a partir do momento que ele tem a consciência de quem ele é dentro desse cenário de tributação, quem é o tributo e quem é aquele que pode impor a tributação e os limites dessa imposição, a história toda começa a se modificar. Logo na nossa primeira aula, nós fizemos uma digressão histórica e identificamos inúmeras situações na história que envolveram a tributação. Situações essas que levaram a revoluções sociais, como, por exemplo, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira, Revolução Francesa, que aconteceu na França em 1789, e a nossa Inconfidência Mineira, que foi contra a derrama que a coroa portuguesa fazia em relação aos quintos. Uma exação tributária abusiva e excessiva. Então, a tributação, no momento em que a população ganha a sua consciência, passa a ter essa consciência política tributária, torna-se quase que inevitável uma ruptura, uma mudança. Porque a população, ela promove uma revolução, não estou falando aqui apenas uma revolução armada, como houve no passado, mas hoje uma revolução intelectual, uma revolução de conceitos, uma revolução de aceitação. O conformismo perde espaço e começa, então, a exigência. E aí o papel do Estado é fundamental. O Estado tem o dever constitucional, e eu diria mais um dever natural, até mesmo desde sua origem, de sua criação, de ser aquele que vai usar, como já disse, a lente prospectiva que Thomas Hobbes cita em Leviatã. Então, essa é a ideia. Sem dúvida que a consciência política tributária, a educação tributária da população, fará com que a cidadania consiga ser exercida em sua plenitude, ou pelo menos ajudará muito para que isso um dia se concretize. E, da mesma forma, conseguirá promover as garantias dos direitos sociais. Porque a cidadania, ela tem, como nós falamos, um dos seus elementos, que é o elemento social, que é o pleno gozo dos seus direitos sociais. No momento em que o indivíduo cria uma consciência política tributária, ele começa a exigir um retorno com muito mais razão, propriedade e conhecimento. Ele vai querer a moradia, ele vai querer a saúde, a segurança pública, a mobilidade urbana, ele vai querer a proteção ao meio ambiente e tantas outras coisas. E aí ele vai garantir todos os direitos sociais. E aqui eu estou estendendo, eu estou colocando até dentro desse campo desses direitos, aqueles que não estão expressamente previstos no artigo 6º, como a própria questão do meio ambiente, que vem no artigo 225 da Constituição. Mas que é de suma importância para o exercício pleno da cidadania no Brasil. Então, o tributo, ele guarda uma correlação direta. E a consciência de quem é esse tributo é de suma importância. Por isso, conhecer a função social do tributo é relevantíssimo. Nós termos a consciência da tributação por meio de entender quem é a função social do tributo faz total diferença. Então, é nesse particular que essa nossa proposta aqui, ela é evada de, vamos dizer, atualidade. Precisamos hoje enxergar a função social do tributo. Temos também outros fundamentos de direito, e vamos deixar a dignidade da pessoa humana um pouquinho mais aqui para o final, que é o outro tópico nosso dessa aula. Temos também os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Bom, como pode o governo garantir valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político por meio da tributação? A questão das imunidades tornam isso um tanto evidente. A imunidade, que é concedida a partidos políticos pela Constituição, garante a eles uma subsistência muito mais tranquila. Eles não precisam recolher impostos. Então, isso facilita muito. Inclusive, as fundações criadas por eles também recebem a extensão dessa imunidade. Isso faz com que o Brasil possa garantir o pluralismo político. Ora, se não tem o que recolher a carga de impostos, muito mais fácil é a criação e a manutenção de um partido político. E assim nós temos essa quantidade de legendas em nosso país, que garantem o pluralismo político, que é um dos fundamentos da nossa democracia. Temos também a questão dos valores sociais do trabalho, a imunidade que é concedida, por exemplo, aos sindicatos dos trabalhadores. Os sindicatos dos trabalhadores estão aí para lutar por condições sociais nos trabalhos, melhores condições de trabalho para os empregados. Então, para que eles possam subsistir com facilidade e defender esses valores sociais no trabalho, é concedida uma imunidade, a imunidade sindical. Então, eles também não precisam recolher impostos para os cofres públicos. Da mesma maneira, para se garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o governo muitas vezes institui políticas fiscais de modo a facilitar o exercício de certas atividades. E, por outro lado, evita impedir o exercício livre de uma determinada atividade. E a atividade é essa que seja lícita, como um exercício profissional, por exemplo. E como ele pode fazer isso? Nós até comentamos na última aula. Segurando a carga tributária em um limite que seja acessível ao exercício daquela profissão. Não podemos, por exemplo, conceber um ISS de 10% ou 15% do valor da prestação de serviço, porque isso iria onerar demais o prestador de serviço e inviabilizar o exercício daquela atividade profissional. Assim, o ISS tem no país hoje um limite máximo de 5% de carga tributária. Agora, poderia ser melhor, e é um tema até que nós vamos abordar na última aula, porque o modelo do ISS hoje guarda a cumulatividade. Então, talvez transformando-o em não cumulativo, isso melhoraria o cenário da tributação dos serviços. Então, existem possibilidades, existem oportunidades do governo, numa reforma tributária, melhorar o cenário tributário do país, e isso não necessariamente vai reduzir a arrecadação, mas, ao contrário, pode incentivar o indivíduo a contribuir corretamente, a não sonegar e, com isso, aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Esses efeitos têm que ser percebidos no momento em que se legisla, no momento em que se executa a tributação em um país. Com isso, a gente também vai verificar a possibilidade do aumento de mercado de trabalho. Se o governo institui políticas fiscais eficientes, e aí são políticas fiscais que não podem se traduzir em privilégios odiosos, porque os privilégios odiosos danificam a sociedade, seja no campo econômico, seja no campo social. Os privilégios odiosos, que são aqueles incentivos, benefícios, isenções, que possuem um caráter de pessoalidade, aqueles que visam atender a um interesse próprio ou um interesse particular, esses não podem prevalecer. Esses privilégios odiosos devem ser combatidos. E aí o contribuinte também tem essa função, de exigir uma resposta correta na concessão de um privilégio. Muitas vezes, uma legislação pode dar uma isenção para alguém que não mereça gozar dessa isenção. Isso não se justifica. A própria Constituição, ela exige para o âmbito federal o princípio da uniformidade geográfica, que vem pautado no artigo 151, inciso I da Carta Magna. Ora, o princípio da uniformidade geográfica exige a aplicação da legislação tributária de modo equânime em todo o território nacional. Então, por exemplo, não seria justo conceder uma isenção, um incentivo, um benefício fiscal para uma empresa, uma indústria, por exemplo, se instalar num polo industrial de São Paulo, onde não vai promover mais desenvolvimento socioeconômico do que já vem sendo produzido. São Paulo é, por sem dúvida, o Estado que tem a maior produção industrial no país. Agora, esse incentivo, esse benefício, essa isenção, se justificaria se você levasse para uma região que tem uma industrialização menor. Se, por exemplo, colocássemos no Acre, que tem, comparando com São Paulo, um PIB menor. Então, eu iria, com essa indústria, promover o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Aí sim se justificaria. Isso é política fiscal eficiente. Nesse particular, nós promoveríamos, lá naquela região, mais postos de trabalho, o aumento da renda dos indivíduos e, por conseguinte, o aquecimento da economia regional. O que faria com que surgissem novos trabalhos, com que surgissem novos negócios e até atrairiam investimento estrangeiro, muitas vezes. Então, isso é de suma importância, a aplicação dessa política fiscal eficiente. E aí vai atender os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também, que estão previstos lá como fundamento do Estado Democrático e Direito, no inciso 4º do artigo 1º da Constituição. Muito bem. O último que nós temos ali, entre os fundamentos do Estado Democrático e Direito, é a dignidade da pessoa humana. Bom, a dignidade da pessoa humana possui mais de um viés e ele pode se apresentar em diversas esferas. Eu entendo hoje o princípio da dignidade da pessoa humana como o mais importante da Carta Constitucional. Garantir a dignidade da pessoa humana é, sem dúvida, em minha opinião, o mais importante fundamento do Estado Democrático e Direito. O que nós temos assistido muitas vezes nas sociedades é justamente um tratamento indigno perante os seus administrados. Os Estados, eles não têm garantido essa dignidade da pessoa humana em diversas situações. Um exemplo muito simples, por exemplo, a questão do transporte público. Será que no transporte público é garantida a dignidade da pessoa humana? Se nós formos a certas regiões, vamos verificar que o transporte público é precário, que o transporte público não atende aos anseios daquela população. São feitos com meios de transporte que estão em situação quase que obsoleta, quase já à beira da inutilização. Temos também transportes superlotados, que não comportam a quantidade de pessoas. Horários não são respeitados muitas vezes. Então, isso é só um exemplo fora da tributação de como a dignidade da pessoa humana é violada. Não é digno você sair do seu trabalho, entrar em um transporte público extremamente lotado, chegar na sua casa mais cansado do que você saiu do seu trabalho. Só por causa daquele transporte público, que deveria lhe dar uma comodidade, um descanso na sua ida à sua residência. Muitas vezes, tão apertado que é, a sua camisa pode até se rasgar. Um exemplo, você pode até ter algum documento importante amassado. Isso daí é ofender a sua dignidade. E isso é fora da tributação. Agora, eu posso traduzir isso para dentro da tributação. Da mesma forma que você se sente ofendido na sua dignidade fora da tributação, em diversos episódios na sociedade, você também pode sofrer uma ofensa à sua dignidade dentro do setor tributário. Na tributação, o que a gente vai verificar é que a dignidade da pessoa humana, ela vai guardar uma relação com a capacidade contributiva. Lembro que nós falamos, na aula que conceitamos o tributo, que não é possível no Brasil realizar um serviço, um serviço, prestar um serviço para alguma repartição pública, em troca da quitação de um tributo. E isso se dá por uma flagrante ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ofensa essa que se traduz como trabalho escravo. Por quê? Ora, prestar um serviço sem ter a livre disposição de sua remuneração é um elemento que compõe o trabalho escravo, que no Brasil, desde 1888, já foi abolido. Então, a dignidade da pessoa humana tem, nesse viés da tributação, a impossibilidade de se pagar um tributo pela prestação de serviço. Porque isso violaria essa dignidade. A capacidade contributiva também vai guardar uma relação. E essa capacidade contributiva, ela tem que ser muito bem compreendida na forma em que a Constituição nos traz no artigo 145, parágrafo 1º. O artigo 145, parágrafo 1º, nos diz que sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E ali será permitida a autoridade fiscal identificar rendimentos, patrimônios, etc., outras informações, para poder alcançar essa capacidade contributiva. Perceba que o dispositivo, ele traduz alguns elementos que merecem um esclarecimento maior. Lá no 145 da Constituição, no parágrafo 1º, ele diz que sempre que possível, os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Bom, o dispositivo fala sempre que possível, então já nos dá a entender que nem sempre é possível graduar um imposto de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Mas para entender isso, faz-se necessário primeiro entender o porquê que os impostos nem sempre podem ser graduados de acordo com a capacidade econômica. E aí é importante a gente destacar os dois tipos de capacidade contributiva que nós temos. A capacidade contributiva, que já é um tema estudado desde São Tomás de Aquino, a gente tem registros históricos daquela época já abordando uma ideia de capacidade contributiva. Nossa Constituição de 1946 já abordava também capacidade contributiva. E sempre foi pautado dessa forma a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também já trazia ideia de capacidade contributiva, uma tributação justa. Adam Smith aborda isso na Riqueza das Nações. Então a capacidade contributiva, ela é importantíssima para a área tributária. E por conseguinte, ela leva essa relevância para a dignidade da pessoa humana. Que aí eu volto a assentar aqui, a dignidade da pessoa humana é o mais importante princípio da Carta Constitucional. Muito bem. O que a gente vai ter nesses dois tipos de capacidade? Capacidade contributiva objetiva e a subjetiva. Quem é a capacidade contributiva objetiva? É aquela capacidade contributiva que se refere tão somente a um bem, a mera análise do bem. E nós temos também a capacidade contributiva subjetiva, que é a capacidade econômica. Aquela em que vamos avaliar o sujeito que está sendo tributado. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que um grande empresário brasileiro, um empresário seja riquíssimo, ele tenha um imóvel de 200 mil reais. Imaginemos que eu, que não sou um empresário riquíssimo, deixe registrado isso, tenha um imóvel de um milhão de reais. Qual dos dois tem mais capacidade contributiva se você apenas analisar o bem? Ele tem um de 200 mil e eu tenho um de um milhão de reais. Você dirá que eu tenho mais capacidade contributiva e eu vou dizer que você está correto pelo ponto de vista da capacidade contributiva objetiva. Analisando pela capacidade objetiva, você está correto, porque você apenas está se apoiando na análise do bem. Agora, se eu lhe disser que a renda dele é de 100 vezes a minha, por exemplo, vamos exagerar assim, 100 vezes ou até mais, quem tem mais capacidade contributiva agora? Você vai dizer, não, espera aí, então eu estou lá. Quem tem capacidade contributiva é ele, porque a renda dele é 100 vezes maior do que a sua. Mas como você chega a essa conclusão? Porque você faz análise pela capacidade subjetiva, a capacidade econômica do contribuinte. Daí a gente verificar que nem sempre é possível o imposto fazer a avaliação pela capacidade subjetiva, pela capacidade econômica, porque nem todos os impostos no Brasil têm o caráter pessoal, nem todos os impostos brasileiros são pessoais. Hoje nós temos o imposto de renda como caráter pessoal, como imposto pessoal. Na declaração do imposto de renda fica nítida, fica nítido, perdão, o seu perfil de contribuinte. E ali sim a gente consegue chegar bem próximo da sua realidade de capacidade contributiva. O que não ocorre, por exemplo, com o IPTU, o que não ocorre com o IPVA. Por quê? São impostos reais, apenas observam bem a ser tributado. Não adentra o aspecto pessoal ou subjetivo do contribuinte. E é o caso do primeiro exemplo. Eu com imóvel de um milhão vou pagar mais IPTU do que aquele que tem imóvel de 200 mil, mesmo ele tendo muito mais recursos do que eu, mesmo ele oferindo muito mais renda do que eu. Então por isso a Constituição diz sempre que possível os impostos serão graduados, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Porque se eles forem pessoais, eles conseguem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Vamos a mais uma pergunta do estudante. Como se estabelece a relação entre a dignidade da pessoa humana e a capacidade contributiva? Bom, ótima a sua pergunta, porque a gente inclusive já está adentrando a esse tema aqui, dignidade da pessoa humana e capacidade contributiva. Mas eu vou deixar aqui um ponto bem claro para poder lhe responder. A dignidade da pessoa humana, ela vai restar muito bem guardada pela capacidade contributiva se ao impor a tributação, tanto pela legislação quanto no exercício da exação tributária, e isso eu digo tanto pelo poder executivo quanto pelo legislativo, for respeitado o chamado mínimo existencial, que alguns autores chamam de mínimo vital. Então se esse mínimo existencial for respeitado, ou seja, aquela quantia mínima que aquele indivíduo necessita para subsistir de forma digna, se nós tivermos esse mínimo existencial preservado, se esse mínimo existencial não for sujeito a uma tributação, nós estaremos aí já dando início à preservação da dignidade da pessoa humana. E isso vai se fazer pela análise da capacidade contributiva. A capacidade contributiva possui quatro subprincípios na posição de muitos doutrinadores, que são a pessoalidade ou a personalização, que é a progressividade, a proporcionalidade e a seletividade. Um tema próprio para uma aula, que aí não vou aprofundar porque não vem muito ao nosso caso aqui, mas basta dizer que a personalização ou a pessoalidade, que é identificar os aspectos pessoais do contribuinte, é um subprincípio que nos informa essa dignidade da pessoa humana. Ao permitir que aquele indivíduo não seja tributado no seu mínimo existencial, ao lhe resguardar ao menos aquele mínimo, e que, deixo aqui bem claro, não pode ser considerado como salário mínimo do país. O salário mínimo do país, ele não pode ser um balizador objetivo do mínimo existencial. E isso porque o próprio salário mínimo do país não garante os direitos constitucionais. O próprio salário mínimo do país hoje não permite que o indivíduo consiga ter uma morada, consiga ter acesso a uma saúde adequada, consiga ter lazer, consiga ter educação e tantas outras coisas. Então, eu não posso ter esse salário mínimo como mínimo existencial. O mínimo existencial é um limite subjetivo que eu tenho que apreciar em cada caso. E ele guarda, sim, a dignidade da pessoa humana por meio da capacidade contributiva, que também, como já falamos outrora, não poderá, de maneira nenhuma, caracterizar um efeito confiscatório. Então, a capacidade contributiva deve ser balizada entre o mínimo existencial e a vedação ao confisco. Aqui dentro, a tributação deve ser instituída entre esses dois parâmetros. Também não podemos admitir a questão do enriquecimento sem causa do Estado. Tema que é muito importante. E, às vezes, é vislumbrado, esse tema, em tributos retributivos. Vamos pegar um exemplo. A questão da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP. Alguns municípios chamam de CIP. A COSIP, que foi introduzida na Carta Constitucional, no artigo 149-A, pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002, permite aos municípios e ao Distrito Federal instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, aquelas residências, agora, terão também na sua conta de energia elétrica, porque é uma faculdade dada pelo parágrafo único do 149-A, a introdução da CIP ou COSIP na sua quantia final. Então, o que se verifica hoje, numa conta de energia elétrica, é a presença dessa contribuição. Muito bem. Imaginemos que essa contribuição, ela seja calculada, não em relação ao custo da iluminação pública, mas em relação ao seu gasto de energia privada. Se você consome mais energia elétrica privada, a sua COSIP virá maior na sua conta de luz. Se você consumir uma energia elétrica privada menor, a COSIP, por conseguinte, virá menor na sua conta de luz. Veja que isso pode promover uma injustiça fiscal. Por quê? Primeiro que foge a lógica. Se você passa mais tempo dentro de sua residência, evidentemente você usufruiu menos da iluminação pública. E, no entanto, por sua conta de luz ter vindo mais alta, você acaba tendo que pagar mais COSIP, contribuindo mais para a iluminação pública, que você usufruiu menos. Ao passo que aquele que passa mais tempo na rua e usufrui mais da iluminação pública, tem uma conta de energia elétrica privada mais baixa, paga menos COSIP, contribui com menos para o serviço de iluminação pública. Então, ter uma COSIP nesse modelo é inconstitucional, é uma COSIP que viola a dignidade da pessoa humana, é uma COSIP que viola a capacidade de contribuir e até mesmo essa retributividade, que é o principal pilar dessa contribuição, já que ela vai apresentar uma retributividade por meio do serviço de iluminação pública, um serviço universal ou útil universo. E que, lembra, não pode ser remunerado por taxa. Daí a COSIP ter surgido com a declaração de inconstitucionalidade da TIP, que hoje já está no verbete da súmula 670 do STF. Muito bem. Nessa hipótese, imaginemos que o custeio da iluminação pública em dado município seja de 10 milhões. E por essa sistemática de cálculo da COSIP, quem consome mais energia elétrica privada paga mais, quem consome menos paga menos, fatalmente poderíamos nos deparar com alguma situação em que a arrecadação do município supere o próprio custo da iluminação pública. Então, nessa hipótese, nós estamos diante de um flagrante enriquecimento sem causa daquele município. Daí é necessária a apuração da COSIP com base no efetivo custo mensal daquela iluminação pública, para que se evite que o município arrecade mais do que necessite para atender às necessidades públicas. Então, enriquecimento sem causa deve ser muito norteado também dentro desse estudo para garantir a dignidade da pessoa humana. Assim, nós fechamos mais esse bloco, mais essa aula e vamos fazer aqui uma recapitulação. Nós trabalhamos aqui uma análise do Estado, a formação do Estado Democrático de Direito, os fundamentos que estão inerentes a esse Estado Democrático de Direito. E aí vimos os cinco fundamentos que a Carta Magna nos apresenta no artigo 1º. Percebemos, de forma bastante evidente, a relação que o tributo ou a tributação guardam com cada um desses fundamentos do artigo 1º. E identificamos separadamente a cidadania como um primeiro ponto. Cidadania é essa pelos seus elementos civil, político, social, a formação da cidadania fiscal, a sua relação com a ética, que foi inclusive a pergunta de um estudante, e essa ética que deve ser sempre observada pelos três poderes e pelos sujeitos passivos da relação tributária. Passamos também a análise do outro fundamento de suma importância, que é a dignidade da pessoa humana e a sua relação com a capacidade contributiva, que é um princípio bastante importante do direito tributário, que vai ser balizado entre o mínimo existencial e a vedação com o fisco. E que, fique bem claro, não se aplica apenas aos impostos. Também deve ser observado na instituição das contribuições. Também deve ser observado na instituição da taxa. Volto a um ponto, até que eu tinha citado como exemplo em uma outra aula. O magistrado, quando concede gratuidade à justiça, partindo do exame da condição de miserabilidade daquele que requer a gratuidade, ele está ali apurando capacidade contributiva. E nós estamos diante da taxa judiciária. Uma taxa. O governo federal, ao não cobrar uma contribuição de melhoria, por exemplo, em uma determinada comunidade carente que recebeu as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ele está ali apurando capacidade contributiva. Entende que aquelas pessoas daquela comunidade não têm essa condição. Então, assim, a gente fecha esse tópico da função social do tributo. Espero que você tenha gostado e nos acompanhe numa próxima aula, fechando aí o nosso trabalho acerca da função social do tributo aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br